Muito bom dia, povo de Deus, a paz em o Brasil, a paz em o mundo, já desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre. Vamos orar, vamos? Pai querido e amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui já vinhamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pelo livramento, pelo pão de cada dia e pela toda a sua presença e companhia do Espírito Santo de Deus. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido tão bom conosco, Pai. Deus perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homo sanguinário, da peste periciosa, das balas pedidas, dos assaltos e também das investidas malignas. Seja conosco, Deus, o adiante, quebrando os cadeados, as correntes e abrindo as portas de bronze. Concede um dia cheio de vitória. É abençoado para o teu povo, Deus, guarda a entrada e a saída. Meu Deus, que a tua proteção esteja sobre este lar, sobre este caso, esta família. Meu Deus, e que o Senhor venha a ser glorificado através dos nossos testemunhos, ó Pai. Coloca as mãos sobre esta causa, bate o martelo, declara a vitória. Visita esse que está agora nos hospitais, aqueles que estão, meu Deus, clamando a ti por uma porta de trabalho. Não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Abre uma porta de escape e traga a resposta das orações de seus servos no dia chamado hoje. Olhai para os desamparados, esquecidos, abandonados e os menos favorecidos. Nós apresentamos o estado de Alagoas, apresentamos o país, o nosso Brasil e todas as outras nações. Onde houver uma voz clamando, Deus, por socorro que o Senhor venha atender e que o Senhor venha trazer resposta. Fala conosco por intermédio dessa palavra e que ela não venha voltar a fazer. O importante é que o teu nome cresça, o meu diminua. Que a desapareça e o Senhor apareça agora. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém, amém. E você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Se você não é inscrito, está esperando que é mesmo. Vem aqui, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Se não receber, não tem problema. Nós temos uma programação diária aqui no YouTube pela manhã, à tarde e também à noite. Deixa teu like, manda essa mensagem para todo mundo. Tem muita gente precisando ouvir a voz de Deus, não é mesmo? E o canal de bênção vai ser você, viu? Eu prego. E tu aí do outro lado. Evangeliza! Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número... Número, aleluia, 11 e o versículo 30 e 8. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo, estava doente. Maria e sua irmã Marta mandaram dizer a Jesus que aquele que ele amava estava doente, estava enfermo. E Jesus já dá o diagnóstico daquela enfermidade. Ao ouvir, ele disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele disse que não ia haver morte naquela casa. Essa foi a resposta e o diagnóstico de Jesus. E nos diz a palavra do Senhor, que depois disso ele ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, eles voltaram para a Judéia e os judeus tentaram apedrejar. Ele ficou por aí e não foi de imediato na casa do seu amigo. Depois que ele prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. Ninguém falou que Lázaro tinha falecido. Mas o Senhor trata a morte como sono. Ele disse, nosso amigo Lázaro, ele adormeceu e vamos lá acordá-lo. Aleluia, glória a Deus. Adormeceu, nosso amigo. Tem amigos por aí que dizem que é amigo. Mas no momento que você mais precisa, eles somem, viram as costas, não é verdade? Agora, durante a prova, é que nós vamos saber quem são os nossos verdadeiros amigos. Jesus, olha, o nosso amigo adormeceu e vamos lá acordá-lo. Amigo que amigo ajuda. Dentro do tempo e fora de tempo. Jesus, vamos acordá-lo. E nos diz a palavra que seus discípulos respondem, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado da morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Jesus já sabia que ele tinha falecido. Jesus já sabia que a notícia era de perda. Mas como assim? Se ele falou que não era para a morte? Talvez você está perguntando aí. O Senhor falou algo para mim e eu esperava que ia ser daquele jeito. Mas o que eu temi aconteceu. Talvez, se Jesus tivesse ido naquele dia, o pior não teria acontecido. Olha aqui para mim. Se creres, verás. A glória de Deus. O que está acontecendo não é para a morte, não. Mas é para a glória do Todo-Poderoso. Então fica com a palavra que Deus disse. Coloca nos comentários, eu vou ficar com o diagnóstico do céu. Jesus disse que não é para a morte, mas ele vai ser glorificado através desse problema. A Bíblia vai nos dizer que depois de quatro dias, quando toda a cidade e as regiões circunvizinhas estavam sabendo da notícia de perda, que Lázaro tinha falecido, Jesus aparece. Imagina agora Jesus aparecendo naquele cenário. Jesus foi lá para acordar. E quando ele chega para acordar, ele já se encontra. Ele já se encontra, aleluia, glória a Deus, com Marta e com Maria. Quando ouviu que ele estava chegando, Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não. Sabe? Já estava colocando a culpa em Jesus. O Senhor chegou atrasado? Jesus me trouxe aqui para dizer para você, não. Eu não cheguei atrasado, não. Eu cheguei no momento certo de ser glorificado. Essa multidão aí que viu você perdendo, vai ter que ver. O Senhor sendo glorificado na tua história. Essa tua vizinhança vai servir de testemunho. Já estava cheirando mal, não tinha mais jeito, todo mundo sabia que ele perdeu, que ela perdeu. Até que Jesus veio e deu um jeito na situação. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. O Senhor estava falando no tempo presente que ele iria ressuscitar no tempo presente. Marta disse, sim, Senhor. Eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está falando do futuro. Jesus está falando do presente. Eu vim, não vim, para dar viagem perdida. Eu vim, vim para acordar. Eu vim, vim para resolver. Jesus vai para cá de Marta se matar. Eu sou. Eu sou. A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Ela disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O Senhor está dizendo, eu sou, no presente. Eu sinto, é o Cristo, que devia vir ao mundo. Ela está falando do futuro. Quantas pessoas não estão acreditando mais que hoje o Senhor pode operar milagres só por causa do grau de dificuldade. Só por causa das notícias que estão sendo espalhadas por aí. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Se eu tivesse vindo lá naquele dia, não seria. Não seria o milagre da ressurreição, que seria uma cura, está entendendo? Sabe por que o grau de dificuldade aumentou? Porque o Senhor não quer curar, não. Ele quer ressuscitar. Está difícil mesmo, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. E nos dias da palavra, que ele foi para casa, encontra lá a Maria. E Maria se levantou, se depressa. E Jesus, entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela levantou-se depressa, saiu. E quando chegou lá, que ela viu Jesus, começou a chorar. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não. Então, quantas vezes a gente se sente sozinha, né? Nossa, parece que se Jesus estivesse aqui, o mal não teria acontecido. Ela disse a mesma coisa. E ela chorou. Ao ver Maria chorando, os judeus começaram a se perturbar. O que é isso aí? Ele abriu os olhos cegos, fez colchandar, muda o falar. E por que não fez nada na vida do amiguinho dele, né? Porque tem gente que é desse jeito. Fica observando a nossa vida, sabe? Fica assistindo o cenário todo. Mas é só para bisbilhotar, né? Mas fala para essas pessoas aí. Para esses fofoqueiros de plantão. Para essas pessoas que ficam aí, com teu nome rua acima, rua abaixo. Que Jesus não vai dar a viagem perdida, não. Que Ele não vai perder. Ele não vai perder para o inimigo. O Senhor, quando viu ela chorando, perguntou, onde colocaram? Perguntou. E eles responderam, vem ver Senhor. E Jesus chorou. Jesus chorou quando viu a irmã de Lázaro chorando. Essa palavra para você que tem chorado aí. Que estão enfrentando perdas, lutas de ar. E você não tem mais força. E você tem clamado ao céu, sabe o quê? Uma solução para tudo isso que está acontecendo. O inimigo parece que está prevalecendo. O inimigo está tentando abalar com o teu emocional. E fazer você desacreditar. Que existe sim um jeito, uma saída para essa situação. Aqui vemos que Jesus chorou. E eles começam a falar, né? Fez tanta coisa pelos outros. Pela casa ali, não está fazendo nada. O Senhor me trouxe aqui para dizer, tem casas aí. Eu vou calar a boca de muita gente. Que não acreditou que eu ia dar jeito na situação. Onde o colocaram? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gota e tinha uma pedra colocada na entrada. Já existia uma entrada. Mas a entrada estava sendo bloqueada. E Jesus não tinha acesso a entrar. Ele poderia dar uma ordem à pedra. Pedra, retire-se daqui e vá para dentro do mar. Mas ele disse, tirem a pedra. Se Jesus disse que era para a glória de Deus, por que colocaram a pedra? Era para esperar, não é mesmo? Tem assunto aí que já foi colocado o ponto final. Aqui já era, aqui acabou, aqui não tem mais jeito. Tira a pedra. Tira o bloqueio, porque o milagre vai entrar. Tire o bloqueio, porque o milagre vai entrar. A ordem do céu para essa situação é ressurreição dos sonhos. Os teus sonhos irão ressuscitar aí nesta gruta. Quando o Senhor manda tirar a pedra, Marta disse, mas já está cheirando mal. Ela não acreditava, Marta. O milagre não vem nem antes e nem depois. Ele vem durante, vem durante, vem durante. A Bíblia diz que o Senhor permitiu que acabasse tudo, né? Para ele trazer a resposta. Está onde? Está em qual lugar? Onde é que está o teu sonho? Onde é que está essa resposta aí que você está querendo nessa causa aí? Não, o médico deu um diagnóstico, o médico dos médicos vai dar o diagnóstico. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Esse diagnóstico vai ser modificado. Essa assinatura aí, esse papel que você perdeu, o Senhor vai mudar tudo. Vai haver uma reviravolta aí. Vai haver uma reviravolta. E essa entrada que está bloqueada, o Senhor está dando um ótimo para tirar a pedra. Tira a pedra. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Todo o bloqueio na dimensão espiritual. Está saindo em nome de Jesus Cristo. Está saindo da entrada, Deraia Súria, desta porta para a glória de Deus. Eu já começo a ouvir o barulho de pedra sendo removida. A pedra tem que sair para você ver o milagre de pé. E ela já está cheirando mal, já tem quatro dias. Quatro dias. Tem coisa que você está dizendo assim, não, aqui não tem mais jeito não. É exatamente nisso que você acha que não tem mais jeito. É exatamente nesta hora que você diz que é impossível. Onde você vai ver o Senhor operando o milagre. E o Senhor diz assim, eu não te falei que o que está acontecendo é para a glória de Deus. Eu não te falei. Eu não te falei. A última palavra não vem do médico não, ô Marta. Não vem do advogado. Ela vem do céu para esta causa. Ela vem do céu para esta casa. Coloca nos comentários, a última palavra vem do céu para a minha vida. É o Senhor que determina o que vai e o que fica. E tem coisa que saiu das tuas mãos, vai voltar. Saiu da tua casa, vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Então tirar a pedra, Jesus olhou para cima e agradeceu já o Pai. Já começa agradecendo. Eu levo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Criador do céu e da terra já começa agradecendo. Porque tem coisa boa chegando. E na dimensão espiritual já está havendo a revolução em prol dessa tua causa. Está nas mãos de Deus e trazendo para a minha glória. Que eu vou modificar tudo aí neste lugar. Depois que ele orou, Jesus bradou em alta voz e disse, Lázaro, saia para fora. Vem para fora, Lázaro. Depois que a pedra foi removida, ele chama Lázaro para fora. O Senhor deu uma ordem. Não precisou nem pegar nas mãos. Aquele que não ouvia mais passou a ouvir. Vai ter gente que vai passar a ouvir. Aquele que estava caído agora fica de pé. O Senhor está chamando hoje a existência. Aquilo que não existe mais. Não existe mais probabilidade de se levantar, de ouvir, de voltar. Vai voltar com os dois pés. Vai voltar andando. Aquilo que você viu caído, morto. O Senhor está... Eu estou ressuscitando. Eu estou ressuscitando os teus sonhos. Venha para fora. Processo sai para fora. Sai para fora. O emprego sai para fora. O casamento que estava destruído sai para fora. O que é isso? Já está cheirando mal. Não tem mais... Sai para fora. Vai sair para fora. Em nome de Jesus Cristo. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolto no pano. Como assim? O morto saiu. Me explica. Como é que o morto saiu? O morto saiu porque o Senhor trouxe o Espírito de volta. Ele teve força para se levantar. Receba força. Vai se reerguer novamente. Ele estava todo amarrado. Estava com o rosto envolto no pano. E Jesus... Tirem as faixas e deixem-o ir. Tira. Desenrola esse negócio aí. Tirem as faixas. Deus está fazendo isso. Oh, oh, oh. Araia, Súria. Todo o trabalho que foi feito contra a tua vida sentimental, profissional, familiar, está caindo por terra hoje. Está sendo desamarrado. A tua vida que estava isso aqui, estava um rolo muito grande. O chororô estava demais. O Senhor está dizendo, eu estou dando ordem agora para tirar as faixas. Tira o pano que estava nos olhos. Tinha gente que estava cego, surdo e paralisado. O Senhor está dizendo, eu estou dando ordem agora para largar o que é seu. O que é seu vai ser desamarrado. Vai voltar para as tuas mãos e voltar para a tua casa. Estou rasgando nesse dia chamado hoje. Essa certidão de óbito que acabou. Não acabou nada. Não acabou nada. Porque Jesus acabou de chegar no cenário para mudar a situação. Acabou de chegar no endereço para anunciar ressurreição. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Lázaro morreu. A notícia foi que acabou. Mas no quarto dia Jesus foi lá e ressuscitou. Jesus está agora em aquele endereço, tu acredita nisso? Está visitando no nome daquela pessoa, tu acredita nisso? E ele está ressuscitando, ele está trazendo, ele está chamando a existência daquilo que não existia mais. Não existia mais, mas vai passar a existir. E Jesus vai calar a boca de muita gente, sabe? Quem sabe está vendo ali? Andando na igreja direto. É direto orando. Dizendo que Jesus é amigo, não vi nada. Pois é, te prepara para ver. Te prepara para ver. Vai ter um milagre aí tremendo. Tremendo. Se Jesus tivesse vindo naquele dia, seria só uma cura. Mas Jesus permite, sabe? Que o negócio complique. Ele complica, descomplica. Depois ele vai explicar. Por que complicou tudo, não te falei eu? Se acreditasse, veria a glória de Deus neste negócio? Pois é. Jesus vai explicar por que ele demorou. Por que ele demorou? Darai a Súria. Essa história tinha tudo para acabar com o final, sabe o quê? Com o final infeliz. Mas o Senhor está dizendo, não, não vai terminar desse jeito não. Parece que não vai ter jeito, né? Parece que vai acabar por aí. Mas é porque a glória é de Deus neste negócio. Agora me explica como é que faz. Como é que uma pessoa morre, tem a certidão de óbito e agora volta a viver. Assim será o teu milagre. Ninguém vai entender. Mas o Senhor vai fazer acontecer. Voltou a viver novamente. Voltou a viver novamente. Voltou a viver. Por que? Aquele que tem a chave da vida, a chave da morte, está dizendo, não, não vai acabar agora não. Não vai acabar porque eu estou no controle. O mal aí não manda em nada. A morte aí não manda em nada. Onde está o morte é a tua vitória. Onde está o inferno no teu agrilhão. O Senhor está dizendo para você. Eu estou no comando da situação. Tudo o que está acontecendo é para a minha glória. Confia tão somente e acredita. Acredita. O negócio está complicando. Mas eu estou caprichando aí no teu testemunho neste lugar. Quando todo mundo espalhou que você perdeu, que não tem mais jeito. Eu chego para ressuscitar. Eu chego para levantar. Eu chego para te fazer recuperar. Avisa que na casa que houve choro vai haver alegria. Alegria de quê? Da restituição. Voltou como era novamente. Voltou a funcionar. Ou voltou novamente a ocupar aquela cadeira. Ou voltou novamente para o mesmo lugar. O inimigo quer enterrar. O inimigo está aplaudindo a tua derrota. Mas Deus está dizendo, não. Eu vou fazer ele sentar e contemplar a tua vitória. Vai haver um reboliço neste lugar. E vai haver uma notícia aí de que você recuperou. O amigo Jesus não me esqueceu de você, não. Ele me trouxe aqui para dizer para você, quem viu você por baixo. Vai ver você aí passeando com o teu milagre e dando a volta por cima. Marta e Maria te preparam para dar culto em ações de graça aí. Te preparam para a festa do banquete aí. E Jesus é o convidado dessa festa. E essa festa vai dar o que falar aí. Sabe? Teve coisas que você tentou até fazer de tudo para muitas pessoas não saberem, né? Mas foi inevitável. Sabe? Essa perda aí que foi pública. O testemunho vai ser público também. Dar testemunho. Coloca teu nome, teu coração e deixa eu orar por você agora em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui, meu Deus, já queremos te dar graça por essa palavra maravilhosa, poderosa. E queremos apresentar cada endereço. O Senhor sabe, Deus, que causa é esta? Ah, Deus, vem ser glorificado desta causa. Vem ser glorificado desta vida, Deus. Rasga, meu Deus, toda a certidão negativa de perda. Meu Jesus, visita agora este lá, esta pessoa. Este nome. Desamarra. Desenrola esse rolo. Ah, meu Pai, desenrola aí este nome. Tirai a pedra, Deus, que está impedindo essa pessoa de ver o milagre dela. O Lázaro estava com os olhos envoltos no pano. Mas ele passou a enxergar, passou a ouvir. Porque o Senhor deu ordem para ele voltar a viver. Então, alcança agora, Deus, estas pessoas. Que elas possam ver uma saída. Que o Senhor venha ressuscitar estes sonhos. Que o Senhor venha, Deus, desamarra esta causa. Oh, Pai, entra neste cenário. Vem ser glorificado em nossa causa. Te convidando, oh, Jesus de Nazaré, filho de Deus Altíssimo. A rasgar todo o papel que decreta a derrota. E venha escrever uma reviravolta. E assinar a vitória, Pai. Que essa vizinhança, que esse povo que viu essa pessoa perdendo. Possa ver eles ganhando. E nessa casa que houve choro. Possa ver comemoração. Da restituição. Da alegria. Oh, Deus querido, Deus amado. Abençoe o teu povo. Devolva, restitua. E faça cada um deles dar a volta por cima. Não merecemos nada, não, Senhor. Mas é para a tua glória. O teu nome será glorificado. E aqui queremos fazer um voto contigo, Pai. Que daremos um culto em ações de graça. Por esta restituição. Por esse sonho que está sendo ressuscitado por ti, oh, Jesus. Seja glorificado no céu. Seja glorificado na terra. O nome mais lindo. O nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, povo lindo, querido e abençoado. Respira. Vai ver sinal de vida. De milagre aí neste lugar. E aquilo que saiu das tuas mãos e você chorou. Está voltando, viu? Te prepara para assinar esses papéis. Te prepara para abraçar. Te prepara para enxergar. Para ver. Te prepara para receber com alegria. Aquilo que o Senhor está ordenando. Sai para fora. Vai para a tua casa. O milagre vai chegar aí para a glória de Deus. Acompanhado de um lindo sorriso. De um papel assinado de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? A última palavra. Ela não vem do médico. Não vem do advogado. Ela vem de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Aguante-me aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe.